Olá pessoal, eu estou aqui, eu falei que ia voltar e voltei mesmo, e hoje eu vou falar para vocês aqui mais uma auto da torre sobre ivermectina ainda, tá? Ainda ivermectina, a gente não se convenceram ainda de que esses remédios todos tem função zero para tratar Covid-19. Por que eu estou falando de ivermectina de novo, tá? Porque eu recebi recentemente essa coluna aqui, nesse site Poder 360, escrito pela Paula Schmidt, não sei quem é, falando sobre ivermectina e uma justificativa de por que ela tomou ivermectina e não tomou vacina, e aí que no subtítulo, o título é ivermectina, o cavalo e a inteligência subanimal, é um texto cheio de ironiazinhas, cheio de gracinhas, não sei o que, mas com um argumento bem falho que eu vou querer discutir com vocês, tá? E ela no subtítulo fala a coisa mais importante sobre o medicamento, no caso ivermectina, é o seguinte, na dose correta, não mata, não causa miocardite, não causa AVC. Duas coisas, então ela está falando aqui desses efeitos colaterais, esses efeitos colaterais importantes, embora sejam muito raros, das vacinas, e outra coisa que ela fala é o dose correta, eu vou chegar nesse ponto mais pra frente. O argumento que ela usa, eu vou deixar o link do texto pra vocês verem na descrição do vídeo, então vocês podem dar uma olhada lá, mas o argumento dela, ela fala da relação risco-benefício, benefício-risco de você usar ivermectina e não tomar vacina. Então o argumento que ela usa é que a gente não sabe se ivermectina tem benefício ou não, mas o risco é muito baixo, então vale a pena tomar. A gente sabe que a vacina tem alguns riscos, então não vale a pena tomar porque ela tem riscos mesmo, porque ela tem muitos benefícios. Então ela faz um cálculo na cabeça dela de risco-benefício que é meio torto. Por quê? Ao meu ver, o risco-benefício é você que diz, com base nos dados que você tem, você vai definir o que é arriscado, quais são os benefícios, o que é o risco. Tem benefícios que podem ser bons pra vocês, melhor pra você do que pra outras pessoas. Risco que algumas pessoas não querem assumir, você assume o que você quer assumir. Então ela dá dois exemplos do dia-a-dia no texto dela, o primeiro é do ovo, tá? Então, sempre me ensinaram isso também, ela fala que ensinaram isso pra ela, de você ter que quebrar os ovos individualmente antes de fazer qualquer tipo de receita. Então você quebra um ovo num copo, vê se o ovo tá bom ou não, e aí você passa pro recipiente que você tá fazendo um bolo, um omelete, ou sei lá o que você tá fazendo da receita que usa o ovo. Por que você não quebra o ovo direto no recipiente onde você tá fazendo a receita? Porque se o ovo tiver estragado, você estraga a receita toda, você vai jogar farinha ou todas as outras coisas que estão lá fora, tá? Eu faço isso quando eu vou cozinhar. A Paula fala que não faz isso porque ela leva em consideração que o risco de um ovo estar estragado não compensa o tempo que ela vai gastar tendo que quebrar separado ali. Porque pra mim é uma coisa meio, ao meu ver, meio que não faz muito sentido, porque o tempo que você gasta é muito pequeno. Mesmo que você seja um padeiro, faz sentido você quebrar separado, porque o tempo que você vai gastar não é muito maior comparado com o risco que você tem de jogar toda a receita fora. Além do tempo que você vai perder, tendo que fazer de novo, a quantidade de ingredientes que você vai ter que gastar e refazer, tá? E o risco ainda aumenta mais se você não tiver o quanto é suficiente pra fazer outro, tá? Isso é importante. Veja que o risco muda dependendo da situação. A outra situação que ela fala é que ela leu em algum lugar, e eu só não sei se é verdade ou não, se é outra fake news na internet. Não o que ela falou, mas o que ela disse que viu, é que se você comer 5 frutas por dia, 5 porções de fruta, imagina, não é uma melancia, mas 5 porções de fruta por dia, você tem um risco diminuído de câncer. E ela fala que ela decidiu não fazer isso porque o benefício não compensava o tempo de parar pra comer 5 frutas, não compensava o benefício de ter um risco menor de câncer. Pra mim, comer 5 frutas por dia não é lá grandes coisas, assim, eu normalmente, as minhas sobremesas normalmente são frutas, então eu como pelo menos umas 4 porções de fruta por dia, não 5 não, mas 4 pelo menos é um comum de eu fazer, às vezes eu como até mais. De novo, risco e benefício varia de pessoas pra pessoa, tá? Então, eu já não concordo com ela nos argumentos mais simples, nos pontos mais simples, eu já não concordo e na Ivermectina na vacina eu vou discordar totalmente, tá? Mas o que é a Ivermectina? A Ivermectina é um fármaco que a gente ama, né, vai ser um remédio, né, mas é um negócio que ele funciona como um vermífago, ou seja, ele mata verme, ele é antiparasitário, ele mata os parasitas externos também. Então, ele é muito usado na veterinária, tá? Então, você pode dar pro seu cachorro, é usado nas fazendas pra gado, pra matar carrapato, matar verme. Então, todos esses pulgas, esses parasitas externos que ficam no bicho vão morrer quando você dá Ivermectina pro animal, por exemplo, a pulga, o carrapato suga o sangue do bicho, se ingere a Ivermectina e a Ivermectina mata aquele carrapato, mata a vela pulga e mata também os vermes que estão na barriga dos bichos, tá? E também os humanos, então a Ivermectina é essencial hoje para o controle de duas doenças muito graves em regiões pobres do mundo, que é a filariose. A filariose, ou elefantíase, né, que deixa a perna das pessoas super grande pra ser uma parte de elefante, ela é transmitida por um mosquito, e é um verme que entope os vasos linfáticos dos membros, especialmente os membros inferiores, as pernas das pessoas. Quando entope esses vasos, acumula, retém líquido e as pernas vão inchando, por isso que é chamado de elefantíase. E outra é a cegueira do ri, que é mais comum na África, que é um verme que ataca os olhos e deixa as pessoas cegas, tá? Então são doenças que não acabam necessariamente matando, mas causam um dano na vida das pessoas muito grande. Ivermectina foi essencial para aumentar a chance de controlar essas doenças. Ela é tão essencial que o William Campbell, que é esse tiozinho aqui com essa cara simpática, ele ganhou o prêmio Nobel em 2015 pela descoberta ou criação da Ivermectina. Na verdade, um cientista japonês descobre uma bactéria que é capaz de produzir coisas da classe, Ivermectina, e a primeira foi a Ivermectina, e o Campbell purifica a Ivermectina, transforma ela em Ivermectina, fazendo algumas mudanças químicas para ela ficar mais potente e funcionar melhor. Então ele ganhou o prêmio Nobel, dado a importância que isso tem para o controle de doenças de vermes e parasitas, tá? Fica claro. Mas de onde surge a Ivermectina contra a Covid-19, tá? Isso começa, culpa desse tipo, culpa coitada, não é culpa, mas esse grupo de pesquisadores da Austrália, eles publicaram esse paper aqui em 2020, nessa revista chamada Antiviral Research, tá? Então traduzindo o título, é basicamente que Ivermectina inibe a replicação do SARS-CoV-2 in vitro. Presta atenção no in vitro, tá? Então se você pega células em cultura no laboratório, infecta com Covid, com Sarkov-2, e trata com Ivermectina, você bloqueia ou você inibe, pelo menos parcialmente, a multiplicação do vírus, tá? Mas isso é uma coisa que já é potencial para funcionar, porque já se sabia, esse aqui é um outro trabalho de pesquisadores da Austrália, uma revisão de vários artigos científicos da literatura, mostrando que Ivermectina tem de fato efeitos antivirais em vitro, tá? Contra vários tipos de vírus, tá? Vírus da DEM, vírus da Zika, funciona em modo geral. Então quando esse paper saiu aqui, esse trabalho saiu, ficou todo mundo muito animado, mas rapidamente jogaram um balde de água fria nesse trabalho aqui, também saiu em 2020, se vocês olharem, que falava da farmacocinética, ou seja, das concentrações de Ivermectina no corpo, tá? O que esse trabalho aqui mostrou, tá? Nesse gráfico aqui, que está em inglês, mas eu vou trazer para vocês, aqui é a quantidade de Ivermectina no sangue, tá? Concentração de Ivermectina no sangue, e aqui é a dose de Ivermectina que o sujeito tem que tomar, tá? E essa pontilhada aqui em cima é a quantidade de Ivermectina que tem que ter nas células para inibir a replicação do vírus, tá? Então eu fiz uma conta rápida, assim, Ivermectina aqui no Brasil é vendida em caixinhas com 4 comprimidos, cada comprimido tem 2mg de Ivermectina. Considerando o meu peso, que é 90kg hoje, se eu tomar uma caixa inteira, eu tenho essa dose aqui, tá? Então essa dose aqui é 0.4 comprimidos, eu tive que tomar 1, 0.4 de uma vez só, e eu estou muito longe de chegar aqui, tá? Então aqui eu tenho, sei lá, 5 micromolar, que é uma unidade de concentração, e aqui eu tenho, essa aqui é a escala log, tá? Então daqui vai de menos de 10 em 10. Considerando que eu tenho, sei lá, entre 1.100 vezes menos Ivermectina no sangue do que foi usado no teste in vitro, tá? Mesmo que eu tome 7 caixas de Ivermectina de uma vez só, 26 comprimidos de Ivermectina, 30 comprimidos de Ivermectina, eu vou estar aqui, ó, nessa faixa de concentração no sangue. Muito longe de chegar aqui em cima. Então, no mundo real, é impossível você tomar Ivermectina, mesmo que você tome um cobre caminhão de Ivermectina e tome toda Ivermectina do mundo de uma vez só, dificilmente você vai chegar na sua concentração necessária pra ter inibição que foi vista nos experimentos com células em cultura. E esse que é o problema, tá? Quando a gente fala que Ivermectina é segura, é quando você toma um comprimido. A dose recomendada pela Anvisa, pelo FDA americano, é essa aqui. Essa primeira aqui. 200 microgramas por quilo. Se você tomar muito, você está extrapolando essas doses, você, teoricamente, nunca vai chegar aqui, mas se você aumenta a dose, você aumenta os riscos de efeito colateral. Então, eles falam assim, a Ivermectina é segura. É segura na dose normal de você tomar, que é um comprimido por semana, no máximo. Em áreas muito... Você tem infecções muito graves de verminose. Não, mas as pessoas não tomam Ivermectina diariamente, ou mais de um comprimido por dia. Então, a gente sabe que não tem efeito colateral em uso normal. Não nesse uso maluco que foi feito. Ok, o que eu fui fazer, então? Eu fui buscar quais são os benefícios comprovados que a Ivermectina tem sobre a Covid-19. O tratamento da Covid-19. Como é que eu fiz isso? Eu fui atrás do que a gente chama de meta-análise. O que são meta-análises? Um grupo de pesquisadores faz uma revisão da literatura. Ou seja, eles buscam tudo o que foi publicado sobre Ivermectina. Todos os ensaios clínicos. Então, as pessoas... Alguém foi e testou Ivermectina numa pessoa e teve uma de farina, placebo na outra e viu se a Ivermectina é melhor ou não. Então, isso foi feito muito nesses últimos dois anos por causa da Covid-19. Tem vários trabalhos. E a meta-análise é você juntar isso tudo e tentar tirar conclusões a partir daqueles vários trabalhos. Tem trabalho que vai dizer que sim, trabalho que vai dizer que não, que funciona, não funciona, que a pior é melhor. E aí, daí, você conseguir juntar tudo matematicamente e conseguir tirar conclusões disso. Isso vai embasar as políticas públicas de quem vai tomar o quê. Quais são os benefícios da Ivermectina contra a Covid-19? Nenhum. Não reduz a mortalidade. Não reduz a necessidade de intubação. Então, tomar Ivermectina no hospital não reduz a chance da pessoa ser intubada. Não reduz o tempo de alta. As pessoas ficam o mesmo tempo no hospital. Tomou Ivermectina ou não tomou Ivermectina é o mesmo tempo que fica no hospital. Não reduz a quantidade de vírus no doente. Então, se você continua testando o sujeito com o teste, faz suave no nariz do sujeito e vê a quantidade de vírus. É a mesma. Leva o mesmo tempo para o vírus sumir. Se você toma preventivamente, aqui de Covid, você vai tomando Ivermectina antes, você não previne a infecção. Então, as pessoas que tomaram Ivermectina ou que não tomaram Ivermectina se infectam igual. Mas, tomando quantidades normais de Ivermectina, a gente não vê efeitos colaterais graves. Então, não tem nenhum benefício. Ah, Davi, mas eu vi um artigo na internet dizendo que funciona, não sei o que. Eu também vi alguns artigos, algumas meta-análises dizendo que funciona e vi outras meta-análises dizendo porque aquelas que disseram que funcionam são ruins. Esses artigos que mostram que Ivermectina tem algum benefício, tem pelo menos um desses problemas que estão aqui embaixo. Ou essas meta-análises incluíram artigos, estudos científicos com alto risco de viés. O que é isso? Você consegue identificar que aquele artigo foi mal feito. Então, ou tem mais gente num grupo do que no outro, muito mais gente num grupo do que no outro. Você não consegue, sabe, você não consegue, você consegue identificar que talvez os pesquisadores tenham tentado fraudar os dados ou colocando, pegando pacientes pacientes que estavam piores no grupo placebo, pacientes que estavam melhores no grupo Ivermectina para dar essa diferença Ivermectina morrer menos. O que a gente chama randomização, a aleatoriedade da amostra não foi bem feita. Então, você consegue identificar esses riscos conforme você vai lendo o trabalho publicado. Então, se você coloca num trabalho que tem um alto risco de viés, ele pode puxar para um lado beneficiando Ivermectina. Então, alguns estudos fazem isso, você coloca todos os artigos juntos e você vê que aí a Ivermectina funciona. Você tira os artigos que você detecta que tem risco de viés e a Ivermectina parar de funcionar. Ou seja, esses artigos com alto risco de viés provavelmente foram mal feitos e acabam induzindo a gente a acreditar que Ivermectina funciona. Ou foram comprovadamente fraudados. Tem pelo menos um artigo feito no Egito que foi comprovado fraude. Os dados são mentirosos. E se você incluir isso, logo, não é ciência de verdade. Então, você estraga o artigo. Outros artigos incluíram apenas estudos feitos em regiões com alto índice de infestação por verminoses. E isso que a gente chama, o que acontece, a gente chama de um um efeito confundidor. Ele confunde o artigo. O que que só acontece? Ele lê um artigo bom e fez o seguinte. Pegou e colocou todos os estudos juntos e viu que tinha efeito. Depois ele separou regiões pobres que tem alto índice de verminose e regiões mais ricas que tem baixo índice de verminose. A Ivermectina só funciona nas regiões com alto índice de infestação e não no de baixo. Por que que isso acontece? Qual é a explicação? Provavelmente, como você tem uma alta taxa de infecção por verminose, algumas pessoas estão com verme e não sabem que estão. Aí você dá Ivermectina para todo mundo, você melhora a saúde das pessoas que você mata os vermes. Isso faz com que elas sobrevivam mais quando infectados com Covid. Então, na verdade, parece que nesse caso Ivermectina não está necessariamente ajudando matando a Covid. Está só deixando a pessoa mais saudável porque tem menos verme e aí a pessoa tem uma chance maior de sobreviver a Covid se ela for infectada. Então, isso é um efeito de efeito confundidor. Eu e os artigos fizeram análises erradas. Simplesmente. Tem uns artigos que o cara pegou diferentes tipos de trabalho, juntou tudo num saco só, sacudiu e viu que Ivermectina funcionava. Só que você não pode juntar os trabalhos dos dias que foram juntados. Então, os artigos foram feitos de formas erradas. Se a análise está errada, você não pode tirar conclusão em nenhuma. Um desses artigos eu até botei aqui e está marcado no site. Você entra lá, tem o que a gente chama em português que seria expressão de preocupação. Em inglês é expression of concern. O artigo foi publicado e depois o editor da revista marca esse artigo com uma tarde uma tarde vermelha e fala assim, a gente está preocupado com esse artigo porque talvez ele seja fraudado. Então, a gente vai analisar melhor. Eles não tiraram o artigo ainda. Ele está marcado assim, talvez esse artigo aqui não seja bom. Então, usem com moderação porque pode ser que em breve a gente vai analisar melhor. Pode ser que a gente descubra que ele foi fraudado ou que ele foi mal feito e ele vai ser excluído. Ou seja, quais são as minhas conclusões de uso? Uma coisa, todos esses artigos todos, vai estar tudo na descrição do vídeo. Então, todas as referências estão lá, então vocês podem entrar lá e olhar e tirar a conclusão de vocês. Quais são as conclusões? Mesmo que o risco do uso da vermicatina seja pequeno, em doses normais, que eu estou falando de novo em doses normais, não tomando um caminhão de vermicatina por dia, o benefício é zero. Se o benefício é zero, não faz sentido nenhum você apostar num benefício. Se a análise é de risco, de benefício, risco. Se o risco é zero, o risco do benefício é zero. Não toma vermicatina, não vai funcionar. Por outro lado, mesmo que as vacinas tenham raros efeitos colaterais graves, então tem efeitos colaterais? Tem. Pode ser grave? Pode, mas é muito raro. O benefício é muito grande e é comprovado. A gente já conseguiu comprovar que todas as vacinas pelo menos reduzem a chance de você morrer de covid. Talvez você pegue, mas você não vai morrer. Isso a gente conseguiu ver nos ensaios clínicos de fase 3, antes da vacina ser liberada, e agora no acompanhamento da pandemia, é claro nos hospitais que quem morre mais é quem não tomou a vacina ou está com as doses atrasadas. Ou seja, a conclusão é tomem o raio da vacina. Se você não quiser tomar bem, problema é seu. A gente já chegou à conclusão de que parece que a vacina não impede a transmissão de modo efetivo, ela só deixa que você não morra. Então, para algumas vacinas, tipo sarampo, poliomielite, é importante você ter uma cobertura vacinal grande porque você consegue evitar a disseminação da doença, que a doença se espalha para as pessoas. Então, vacine o seu filho contra sarampo, vacine contra poliomielite, porque isso é importante para a população como um todo, porque reduz a chance do vírus se espalhar, da doença se espalhar para todo mundo. No Rio de Janeiro, a gente tem uma baixa cobertura de sarampo, tem casos de sarampo voltando. Poliomielite, a cobertura está baixa, poliomielite vai acabar voltando. Para a Covid, parece que a vacina não adianta muito para evitar as ondas. Então, a Covid se espalha, infecta as pessoas, mas as pessoas não morrem. Pelo final, se você não quiser tomar vacina, não toma que vai morrer você. Beijo e um abraço. Então, galera, se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal para cá, compartilhe nas redes sociais e manda para todo mundo aí. Um abraço, daqui a pouco a gente volta.